Tami Miranda, celebrou 10 anos de união com Andressa Ferreira, com um vídeo reunindo momentos do casal, e uma declaração apaixonada. 10 anos é bastante tempo, não é? E nesses 10 anos que a gente está junto, não teve um dia sequer que eu não desejei você do meu lado. Você me faz querer ser a melhor versão de mim. Deus não une pessoas, une propósitos. E o nosso propósito junto é lindo. Essa vida é muito melhor com você ao meu lado. Te amo muito, escreveu o filho de Gretchen na legenda do vídeo. Juntos, Andressa e Tami têm um filho, Bento, de 3 anos, fruto de inseminação artificial. A influenciadora respondeu nas redes sociais, como contará para o menino que ele é filho de um pai trans, e disse que pretende trabalhar. A confiança do filho para que ele não se abale pela maldade dos outros. Acredito que no mundo de hoje, com a internet, não apenas para casos de bullying, mas em...